Fala pessoal, tudo bem? No último domingo ocorreu a aplicação da prova da AFA em todo o território nacional. Especialmente em São Paulo, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, eu e o Leonardo Ponte representamos a equipe dos estatais militares lá no portão de prova. Foi muito legal esse contato com os alunos, os alunos ganharam camisas, a gente conversou, acalmou um pouco os ânimos ali. Foi uma sensação muito bacana ter esse contato direto com os alunos, poder trocar ideias ali, conversar com ele no pré-prova, poder sentir aquela tensão. De lá partimos direto para a sede do Estratégia para ficar em condições de corrigir a prova ao vivo. A gente ficou ali naquela ansiedade para receber a prova, para poder resolver logo, entregar ali um gabarito para o aluno, que a gente sabe que está numa ansiedade muito grande. O aluno Cauã, né, graças a Deus aí, enviou o print por volta das 15 horas da tarde e nós conseguimos aí já iniciar a correção, entrando o Wagner Santos ao vivo para falar sobre o tema de redação. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. E aí que é o Aulas de Fogo! Aqui quem vos fala é o professor Wagner Santos na Correria Louca do Domingão, com o gabarito AFA 2022. E foi uma parada muito maneira, foi muito legal. Recebeu a prova, os professores ali se concentraram, falaram, não, vamos fazer o melhor. Todo mundo já empenhado aí na correção das 16 questões, aquela correria louca que vocês estão bem acostumados aí, né, que vocês vivenciam comigo junto, né, dessas correções todas que a gente tem aí. E rapidamente, né, os professores já começaram a entrar, comentar sobre redação, fazer questões de matemática. Minha primeira impressão aí, minha e do Vitor, né, na verdade, acerca da prova de matemática da AFA 2022, que foi aplicada hoje, dia 20 de junho, foi uma prova que fugiu um pouquinho do normal, os enunciados das questões não estão tão longos, as resoluções também não estão longas, tá? Então, eu acredito que das disciplinas que apareceram na prova, né, que são da prova, costões da prova, a matemática acredito que seja do nível um pouco mais acessível, tá? Português, inglês, física e rapidamente aí os alunos já tinham, né, o seu gabarito extraoficial aí fornecido pela estratégia, o que também ajuda os alunos, né, nesse momento de tanta ansiedade, esse momento que os alunos estão aí tão ansiosos por ter ali o resultado, por saber como foram e pra tentar ali, de certa forma, dar uma aliviada na tensão e ver, né, realmente ali se ele tá ou não com chances de ser aprovado. Vamos entrar ao vivo daqui a pouco, esperando a Fabíola terminar a correção do quinto simulado EPICAR. Depois de toda essa correção, nós, professores, nos reunimos e fizemos aí uma avaliação de como a prova foi de como pode vir a média de corte em relação à prova da AFA deste ano. Em relação à parte de inglês e de física, pesaram um pouquinho a mão em relação ao ano passado. Já matemática e língua portuguesa deixaram aí de apertar um pouco mais. Então, a gente acredita que esse balanço faça com que a média venha próximo do ano passado. Então, essa correção foi muito legal, foi uma correção muito assertiva do estratégia e que eu acho que vai vir aí realmente como o gabarito da AFA deve trazer também. Talvez aí um ou dois pontos, né, em relação à quantidade de acertos na prova objetiva. Um ou dois pontos acima do que foi em relação ao ano passado, tá? Então, foi muito interessante a gente encontrar os alunos no local de prova. Foi muito bom fazer a correção ao vivo e ver aí a resposta dos alunos na transmissão do YouTube. E agora a gente já recebendo contatos de alunos, né, mencionando que acertou 50, 51, 52, já com o gabarito preliminar da AFA. Não tem coisa melhor que a gente receber esse retorno depois de um ano de preparação. Olha aí o que foi que eu tô rando. Fala, pessoal. Fala, pessoal. A gente tá rindo, mas na verdade estamos tristes, tá? Iniciando esse podcast aqui com um sabor amargo, né, na boca. devido a essa budega aí, dessa... Essa ESA aí. ESA não, né? A banca. A banca que... Enfim. Acabei de fazer uma transmissão. Quem quiser olhar, pode ficar à vontade, assistir. Onde eu solto um pouco o verbo aí, falo da minha indignação com o concurso. E com a tendência da média pro último das vagas na lista preliminar, tá bom? Bom, vamos falar hoje um pouco... Hoje, nosso penúltimo episódio, né, Léo? Penúltimo. Penúltimo. Uma série de cinco episódios. Ou seja, estamos no quarto? Do podcast Recomeço 2.0. Isso aí. Hoje, pra falar de como fazer revisões eficientes, né? Antes de mais nada, pra quem não me conhece, meu nome é Ismael Santos. Eu sou professor de matemática aqui do Estratégia Militares. E também um dos coordenadores dessa vertical, junto do Léo. Revisões é um tema muito importante. Solicito que vocês fiquem aí presentes. Que eu e o Léo vamos passar um pouco da nossa experiência e um pouco do que a gente acha que pode ajudar quanto a revisões numa preparação pra concurso militares hoje em dia, em que tá bastante profissionalizado, né? Fala, Léo. Fala, galera. Pra quem não me conhece, Leonardo Pontes. Um dos professores de inglês aqui do Estratégia Militares. E um dos coordenadores aí, junto do Ismael. E, pô, sempre um prazer estar aqui com vocês pra tratar de mais um tema, né? Então, fazendo aí uma retrospectiva, né? Nós já tratamos ali da aceitação, né? Da reprovação. Nós já tratamos do seu planejamento de estudos, né? Nós já tratamos ali de erros comumente cometidos, né? Por quem faz a preparação. E hoje, a gente, depois do planejamento de estudos, a gente vai tratar do assunto das revisões. Mas espero aí que a gente consiga dar mais um... Colocar aí um pouco mais de conhecimento pra você acerca, não de uma disciplina, mas do assunto estudar, né? De como melhor estudar, pra que você tenha aí a maior eficiência possível nos seus estudos, pra que você consiga ter a maior evolução possível dentro da sua preparação. Beleza? Galera, pra quem não tá sabendo, até o dia 26 do 9 nós estaremos com 40%... Estamos, né? Até o dia 26 estaremos com 40% de desconto. Aqui na tela, é a nossa campanha, né? De promoção. É o nosso último lote. Setembro verde e amarelo, né? Em homenagem, alusão ao 7 de setembro. Bicentenário, tá? 40% de desconto em todos os pacotes. Extensivos, por exemplo. O camarada ainda ganha acesso ao banco de questões dos tratados militares, com mais de 84 mil questões. E se pagar no boleto, também ganha a dobradinha. Isso vai até segunda-feira. Então, pra você que está aí no limbo, pra você que está em dúvida se vai entrar, se não vai entrar, cara, vamos começar a estudar já, porque o tempo não volta e você vai se arrepender se não der esse pontapé. Beleza? Bom, acerca do tema revisões, né? Acerca do tema revisões. Se você for olhar os diversos métodos de estudos que existem no Brasil e no mundo, você vai ver que pra cada método tem uma dica diferente pra fins de revisão, né? Mas, em todos eles, uma coisa é... Eu posso dizer... Em quase todos eles, não vou falar todos porque eu não conheço todos, mas em praticamente todos, uma coisa é crucial. A revisão, ela precisa ser periódica, ela precisa ser constante, ela precisa ser quase que o tempo todo. Se você deixar pra revisar depois de 30 dias, você vai esquecer tudo que você reteu, tudo que você aprendeu. Por exemplo, vou voltar lá no seu CA. Eu acho que é no CA, né? Hoje em dia não é mais CA. Hoje em dia não é mais CA. Mas que aprende o A. Em São Paulo nunca foi CA, chamavam de pré. Pré, né? E agora é o primeiro ano. O atual primeiro ano era o CA, que é classe de alfabetização, ou pré, ou prézinho. Prézinho. Ainda, né? Que aprende o A e o U, né? C com A, K, B com E, B, enfim. Deixa eu só interromper um segundo, cara. Só porque estavam perguntando sobre a Hora da Verdade em Ime com o Maldonado. Se foi cancelado. Eu tava perguntando isso aqui, por isso que eu tava no celular. Acabei de saber que ele teve um problema e uma questão pessoal, tá? E por conta disso foi sim cancelado. Tá reagendada pra amanhã às 14 horas, tá? Então quem ia assistir aí Hora da Verdade em Ime, amanhã às 14 horas vai ocorrer a aula com o Maldonado. Tá bom? Então, pode seguir aí, Ismael, perdão. Beleza. Então quando você volta, né? Lá no seu prézinho, no seu pré, no seu CA, você vai lembrar que todo dia a tia da escola, tia da sala falava assim, ó. A, E, I, O. Aí você completava. U. Cara, o tempo todo. A, E, I, O, U. Cara, você ficava, cara. E você achava maneiro, porque você sempre acertava, né? Você ia sempre... Aí quando chegava no... Agora, mudando rapidamente de assunto, aí quando chega no primeiro ano, tu tem que fazer quase a frase toda pro cara completar, né? Quase a frase toda. Isso aqui é mais ou menos... Vai, você... Triângulo. É, senão não sai. É costume lá no CA, né? Então lá no CA, a tia fazia isso com você. B com A. Bá. B com E. Bé. B com I. Pô, mas por que você tá falando isso? Falando isso por quê? Porque naquela época em que você tava aprendendo algo novo, você revisava todo dia praticamente. Todo dia, todo dia, a tia voltava e falava, quais são as vogais? A, E, I, O, U. Todo dia, filho. E até hoje, você lembra? Eu falei B com A no subconsciente, se não... Se não você falou mesmo, né? Então no subconsciente você fez assim, ó. Bá. B com I. B. E o subconsciente. Mas você estudou isso semana passada? Não. Retrasada? Também não. Há 10 anos atrás? Provavelmente também não. A tia teteca martelou isso aí. Martelou, martelou, martelou. Que? Cravou. Então assim, a revisão, ela precisa ser... Além de eficiente, né? Ela precisa ser periódica. E periódica... Cara, a todo tempo você tem que estar revisando. Todo tempo que tá revisando. E existem alguns tipos de revisão, né? Existe a revisão que é ativa, existe a revisão que é passiva. A passiva pode ser uma leitura dos resumos. A passiva pode ser escutar um áudio. A ativa pode ser fazer um mapa mental, fazer um... Uma linha do tempo, fazer uma lista de vocabulário. Por exemplo, quem nunca fez ditado em casa? Né? Pô, padrão. Porra, eu fiz muito, cara. Eu fiz muito. Fiz muito mesmo. E de tanto fazer... Incontáveis. E de tanto fazer errar e apanhar, chegou uma hora que eu já acertava. Então assim, é o tempo todo, né? Em casa... Tabuada. Tabuada, filho. Três vezes um, três. Três vezes dois. Eu ia falar seis. Três vezes um, três. Três vezes dois, seis, né? Três vezes quatro, doze. Três vezes três, nove. E assim, o tempo todo você fazia a tabuada. Né? Você ia revisando, revisando. E essa coisa fica até hoje. Então, com o concurso militar, hoje em dia não é diferente. Pra aquele aluno que acha que assistir aula é estudar, já tá errado. Que não é estudar. Assistir aula é assistir aula. É isso aí. Tá? Assistir aula é estudar. Estudar é estudar. Pra aquele aluno que acha que estudar é revisar, também tá errado. Porque não é revisar. É. Uma coisa é uma coisa, outra coisa tá com. Revisar é revisar. Estudar é estudar. E assistir aula é assistir aula. Então, assim, muitos de vocês deixam a revisão de lado achando que não é, sei lá, não precisa. Né? Que não precisa. Mas precisa. Você precisa ler aquilo ali todo dia, cada dois dias, cada três dias. Aí cai no que eu falei, né? Pra cada tipo de... Pra cada método de estudo tem uma... Uma frequência, né? Uma frequência diferente, né? Tem aquela frequência de 3, 48... Não. 3, 5, 7, 15, 30, 15, 30, 15, 30, né? Tem essa frequência, tem outra frequência, tem outra... Enfim. Mas vou deixar o Léo falar um pouco aqui e depois a gente volta falando de alguns tipos de revisões que você pode fazer. É, então. A revisão, cara, ela é essencial, cara. Ela é essencial. Aí você tem formas de fazer, né? Tem gente que gosta de fazer lá o resumo, escrever tudo. Tem gente que gosta de fazer gripe. Enfim, a gente vai tratar de cada um deles aí de uma forma mais extensa. Mas, de toda forma, o importante é que você faça. E o importante é que você entenda que o que a gente fala aqui não tem uma regra. Ah, tem que ser por resumo escrito à mão, senão é bisuleu. Não, não é isso. Tem que ver o que é melhor pra você. Então, você se dá melhor escrevendo? Eu, por exemplo, vejo muita gente falando o seguinte. Eu só aprendo quando eu escrevo. Né? Então, quando eu tô escrevendo, fazendo meu resumo, é ali que eu aprendo. Né? E depois esse resumo que eu fiz, ele vira minha revisão. Pra mim, não, cara. Quando eu escrevo, eu perco a atenção no que eu tava fazendo. Então, se eu tiver assistindo uma videoaula e escrevendo, eu deixo de prestar atenção no que tá sendo dito pra ficar aqui escrevendo. Né? Então, eu perco a próxima informação. Dentro de sala de aula, a mesma coisa. Eu chegava num ponto, né? É... Colégio Naval, eu não tinha caderno. No primeiro momento que eu não fui mais obrigado a ter caderno, eu optei por não ter. Não tinha caderno. Simplesmente não tinha. Eu tinha os livros, certo? Eu assistia a aula, prestava atenção na aula. E depois, eu vim ali no livro, revisando e grifando aquilo que o professor tinha falado que tava no livro e que eu julgava que era importante. Então, depois aquilo virava meu material de revisão. Então, assim, não tem certo e errado. Tem aquilo que melhor se adequa pra você. Se você aprende escrevendo, escreva. Se você aprende ouvindo, ouça. Se você aprende vendo, veja. Então, assim, se você aprende repetindo até a morte, repita até a morte. Auto-explicação, né? Exato. Auto-explicação. Pô, então você pega aqui, celular, grava o áudio, escuta. Grava pra escutar no trem, no ônibus, em casa, na hora de dormir, o que quer que seja. Se funciona pra você, faça. Então, a mensagem aqui nesse primeiro momento é... Não existe certo e errado. Existe o que funciona melhor pra você. Tá? Então, a gente vai falar de vários métodos. Só aqui a gente já citou uma acertada, né? Vamos falar aqui de algumas formas aí pra você revisar, tá? Mas tenha isso em mente aí. Veja o que é melhor pra você. É. Um pecado que o aluno tem, isso que o Léo comentou, é o aluno assistir aula, vídeo-aula. Tá assistindo vídeo-aula e ele tá com piano ao mesmo momento que o professor tá falando. Não dá. Cara, tá de sacanagem com a minha cara, pô. Tu pode passar o vídeo pra quê, filho? Tu pode voltar o vídeo, tem um slide pra você anotado. Pô, arrego, então, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, o professor tá falando, filho, o burro tá falando lá, tu abaixa a orelha e fica quieto, filho. Fica quietão. Pô, o professor passou de slide, voltam três segundos, quatro, cinco, pausa e copia. Tudo tem que copiar. Copia do seu jeito, com as suas palavras, é muito importante. Você escrever com as suas palavras, né, porque faz você lembrar. Enfim, então, e isso é bom você ter em mente, né? Formas de materiais de revisão que você pode fazer. Vamos lá. No PDF, por exemplo, fazer as suas anotações no PDF é uma. Você usar marca-texto, né? De você fazer, como é que é o nome daqueles balãozinhos lá que você... Comentários. 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 Clica no PDF, comentários, vai ficar o balãozinho lá, você faz seus comentários, tá? Seus apontamentos, tal, tal, tal. É uma forma de você escrever um material pra fins de revisão, né? Outra forma de você fazer, é de você fazer recorte do PDF. Print. Print daquela forma, daquele pedaço, tal. E colocar no Word e ali ficar só aqueles prints. É uma outra forma também. Uma outra forma é você, depois de marcar, você pegar uma folha em branco e fazer um resumo de cada página. Ah, essa página eu marquei isso. Então, do tema tal, coisas importantes. Isso, isso, isso. E nessa forma de escrever, eu me identifico bastante quando o camarada, ele escreve o tema no centro, à esquerda, e ele vai puxando o seta só pra ser o... Aham, pra ser o estalo ali. O estalo. Pra ser lembrado. Camarada, vai, ah, tem isso, ah, tem isso, isso, ah, beleza, isso, ih, não posso esquecer disso, papá. Então, é uma outra forma também de você fazer. É a história do mapa mental. É a história do mapa mental, isso aí, é a história do mapa mental. Só que no mapa mental, isso já tá pré-pronto ali pra você. Isso. Já tá preparado ali pra você, ou você pode montar o seu. Isso. Nada impede também. Isso aí, com as suas palavras. Nada impede. Uma outra forma de você montar o material, a partir do escrito. Você vai ler o material, né, vai ler o material, e em cima daquela página, de cada página, você vai fazer possíveis perguntas que a banca pode trazer. Né, então, sei lá, é, história. Ah, a Revolução tal ocorreu no período tal. Qual foi o período que ocorreu a Revolução tal? Qual foi o principal... O principal participante da Revolução tal, não sei o quê. A Revolução tal ocorreu em quais estados? Então, você vai fazendo possíveis perguntas. Isso aí. Em cima daquilo que você leu na página, e aí você vai lendo. Vai escrevendo a pergunta e vai lendo o material. Vai escrevendo a pergunta, blá, 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 blá. Beleza. Numa outra vez, numa outra oportunidade, que você for ler o material de novo, você, ao invés de ler, tenta responder essas perguntas primeiro. Sim. Né? Aí você vai e responde. Conforme você não consegue responder, você já sabe o que revisar. Exatamente. Ah, essa aqui eu não sei. Vai lá e marca o que você esqueceu, porque aquilo ali você tem que revisar. Exato. Então, essa é uma outra forma também de você fazer. Ah, mestre, qual que eu faço? É o que o Leal falou. Tem que testar, filho. E ver qual você se adequa. Exato. Qual é mais eficiente. Pra mim, sabe o que era eficiente? Eficiente. Eu pegava o material pra ler, né? Lia o material. Assistia a aula, tal. Copiava, fazia todas as minhas anotações. Todas. Todas, 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 todas. Aí, um professor que eu tive, falou assim pra mim. Ismael, eu sou de exatas e estudava pra Polícia Federal, né? Direito Penal, Processual Penal, Leis Penais Especiais, Administração Pública, Contabilidade, tal. E ele falou assim, Ismael, pra você ter tudo isso aqui em mente, todo esse conteúdo que é entregue em aula, você precisa ler as suas anotações 47 vezes. E ele falou assim, com uma convicção. Convicção. Que eu falei assim, caraca, 47? 47 vezes. Eu tinha 23 anos, filho, 24. Eu, caraca, 47 vezes. Falei, pô, beleza. O maluco falou, o maluco é PRF e tal. Pô, tem conhecimento da causa. Pô, tem conhecimento da causa. Eu falei, vou ler 47 vezes, filho. E ele falou que pra cada vez que eu fosse ler, pra que eu colocasse aquele pauzinho, que você vai fechando de 5 em 5, né? 5 em 5, 5 em 5. Então, ou de 6 em 6, né? Se fizer o X cruzado. É, o X cruzado. Então, assim, vai marcando os pauzinhos. Pra cada pauzinho é uma leitura completa naquele seu material, naquele seu conteúdo. Eu falei, pô, beleza. Primeira vez. Tá, 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 tá. Um pauzinho. Tá, 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 tá. Dois pauzinhos. E a cada vez que eu ia lendo, eu ia vendo de uma forma diferente. Ia fazendo puxadinho, ia acrescentando coisa, ia separando questões daqueles tópicos, ia fazendo, ia errando, ia complementando e fui. Pá, pá, pá. Quando eu cheguei no décimo segundo pauzinho, eu já sabia tudo de cor. Décimo segundo, cara. Eu lembro como se fosse hoje. No décimo segundo, eu sabia tudo que tava escrito. Aí, o que que eu fazia na hora do almoço? A Elaine, minha esposa, nós tínhamos uma mesa comprida, né, retangular. Eu sentava de um lado, onde tinha um quadro. Antes era o quadro da Santa Ceia, eu tirei e virou um quadro branco. Virou um quadro branco. Isso. E ela sentava do outro lado. E ela pegava as minhas anotações e ia me perguntando durante o almoço. Sacou? Eu almoçava. Prova oral, pô. Prova oral. Aí ela abria a página e falava, o que que significa isso? O que que é isso? Explique sobre isso. E eu ia, papá, e muitas das vezes, eu pedia pra ela falar só o iniciozinho da folha. Só o que que tava escrito no início. Só começa. Só começa. Aí ela, não, essa folha aqui tá falando disso e isso. Eu falei, beleza. Levantava, ia pro quadro e escrevia tudo que tava na folha. Cara, eu sabia tudo que tava ali. Tudo. E eu fazia, em média, 300 a 400 questões por dia. Certo e errado, CESP. Certo e errado. Certo e errado. Entrava no banco de questões. Itens, né? Itens, certo e errado, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. 300 a 400 questões por dia. Então eu revisava, li muito, li, 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 meias anotações. Relia, ia completando, li, 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 li. E muita questão, muita questão, muita questão. Então... Pô, fez a questão. Não safou. Não safou. Aí tu, porra, volta lá no material e fala, caralho, tem alguma coisa errada. Faltou conteúdo. Faltou essa parte aqui. Calma aí. Então isso aqui não tá no meu resumo. Era pra tá. Era pra tá. Aí eu ia e acrescentava. Então, essa é uma outra forma de você revisar, você fazer as suas anotações de acordo com o que você anotou em aula, das anotações de aula. Você faz as suas anotações. E eu anotava. E assim, ó. Ah, tipificação do crime, não sei o quê. Pá, tem isso, pena isso, pá, gravante, tal, 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 atenuante, pá, 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 pá. Conferia. Bateu. Amassava e jogava fora. Eu não guardava. Porque eu tinha que fazer ativamente de novo aquilo ali pra entrar mais ainda na minha cabeça. Sim. Então eu não escrevia e guardava e pronto. Depois era só ler, não. Eu escrevia, amassava e jogava fora. A minha mesa ficava cheia de bolinha de papel, filho. A Elane, quando pegava bolinha de papel e jogava fora, ficava puto. Porque eu gostava de ver um monte de bolinha que falava, caraca, eu estudei pra cacete. Eu revisei pra caraca aqui, escrevi pra caramba. E, meu irmão, até o talo, tá, 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 tá. Amassava e jogava fora. Amassava e jogava fora. Tinha o meu padrão, meu, 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 meu rascunho padrão, né? E eu ia lendo aquilo ali direto e volta e meia, vamos falar, um resumo de administração pública. Resumo de contabilidade, parte de fluxo de caixa, falta não sei o que. Resumo de microeconomia, demanda, oferta. Ia, pô, batia, ah, tá batendo. Amassava e jogava fora. Então é isso, cara. Meu bisu de revisão sempre foi explicar as coisas pros outros. Então, essa também... É o que você fazia com a Elane, ela te fazia a pergunta. É, quando eu era jovem, quando eu estava pro colégio naval, aí eu conheci a Elane na turma da IA e eu na turma do colégio naval. Ela vinha tirar dúvida comigo. E eu explicava pra ela, tal, as questões de matemática, tal, 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 tal. Enfim, e muitos alunos que hoje foram até veterano do Léo, o Luiz Antônio, que é o pinguim, o moleque tinha tirado dúvida comigo e eu explicava e eu aprendia. E muitas das vezes, quando vinha me perguntar e eu não sabia, eu falava assim, pô, me procura amanhã que amanhã eu vou te safar. Chegava a casa, eu papirava, tentava fazer, pra safar. Pra safar, então explicar pra alguém, ajudar alguém, fazer a questão, é uma forma de revisar, é uma forma de aprender. Chegar no quadro e explicar pro nada, pra parede, pro espelho. Ah, ó, olha só. Lá na Revolução, tal, não sei o que, pá, acontece isso, pá, 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 pá. E eu explicava tudo isso pra Elane, pra fazer ela, que não estudava, entender. E ela falava, entendi. Eu falei, então tá safado, então aprendi. Então aprendi. Quando você consegue fazer alguém entender, cara, isso aí eu fazia muito, sabe onde? Dentro do Colégio Naval. Cara, padrão, né? Aquela galera, eu era daquela galera tosca que só estudava na véspera. Então assim, chegava, afinal, matemática, física, não se aplica, tal que eu vou dizer. Mas pra humanas, pra história, pra geografia, até mesmo pra português, enfim, outras matérias, eu usava isso e isso gera uma aprendizagem muito rápida, cara. Eu lia, e aí tinha aquela galera que tinha preguiça, que não queria nem ler. Então eu pegava, lia, chegava assim, amanhã é a prova, sete da manhã, sete da noite, estudo obrigatório, eu sentava e falava, qual é a matéria? Nego, porra, ó, capítulo tal, 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 pá, lia, no estudo obrigatório, que você não pode trocar ideia com ninguém. Começava o estudo facultativo, aí eu começava com a galera, meu irmão, quem precisa saber aí? Pô, maluco, caralho, tô com dúvida nesse assunto aqui. Sei lá, segunda guerra mundial. Fala, porra, segunda guerra mundial, beleza, começou lá, pá, 39, invadiu Polônia, parará, parará, foi pra República Tcheca, Sudeto, pá, 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 pá. Aí falava o Paranauê inteiro e o maluco, não, não, beleza, não, mas calma aí, aquela parada, tu não, assim, essa, aí batia dúvida, aí tu, caraca, calma aí, deixa eu ver o livro aqui. Aí tu olhava e pá, explicava a parada. E aí eu sentia ali que eu dominava o assunto rapidamente se eu explicasse aquilo pra alguém. E me ajudava demais, assim, me ajudava demais. Então explicar pra alguém é o nível máximo do conhecimento. Sim. Porque se você não, se você não entendeu aquilo, você não é capaz de explicar. Fica uma explicação meia boca, a outra pessoa não entende. Se você consegue pegar uma pessoa leiga e fazer ela entender aquilo, é sinal de que você tá firme na parada, você entendeu. Então, assim, faça isso, mesmo que você não tenha alguém pra interagir, né, mesmo que você não tenha, faça isso pro espelho, como o Daniel falou, faça isso sozinho. Isso. Faça isso pro celular, cara. Né? Grava lá, ó. Bota pra gravar lá e grava a tua explicação todinha. Depois tu escuta e vê se tá contento. É. Essa é outra forma, né, de você montar um seu resumo pra fins de revisão, né? É isso aí. É gravar, filho. Tá lendo o PDF ali, papapapá, pô, essa parte aqui eu entendi. Vamos fazer um resumo aqui em áudio. Bom, capítulo tal, fala sobre isso e isso e isso. Pontos importantes. Isso, isso e isso. Personagens importantes. Isso, isso e isso. Datas importantes. Tal, 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 tal. Meu irmão. Vai montando paixinha com seus áudios. E deslocamento pra trabalho, pra escola, pra academia, pra festa. Pô, ao invés de ficar escutando música na festa, bota o fone e fica escutando a revisão, filho. Cara, é a oportunidade de você também revisar áudio que você faz. Exato, cara. Tá? Muito bom. Então tudo isso ajuda você. Tudo, tá? Tudo isso ajuda você. Então, e qual é o período mais que você revisa? O que que acontece? Como eu disse, pra cada método tem um período diferente de revisão, né? Mas uma coisa é fato. Se você estudar uma coisa hoje e deixar de revisar por dois dias, três dias aquele conteúdo, você já esquece praticamente 70, 80% do conteúdo retido. Facilmente, facilmente. Tá? Então, se você estudar segunda-feira, no máximo quinta-feira, você tem que voltar naquele conteúdo e revisar. Então, se eu fosse você, eu faria dessa forma. De segunda, revisa quinta. De terça, revisa sexta. De quarta, revisa sábado. De quinta, revisa domingo. E de sexta, revisa segunda. E assim vai. Pum, 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 pum. Aí as coisas vão começar a acumular e você vai precisar cada vez menos revisar aquele início. E aí você pode deixar, começar a acumular pros finais de semana. A cada sete dias você revisa tudo da semana. Isso aí. E eu uso sábado e domingo pra você fazer essa revisão. Cara, isso tá safo. Tá safo. Nunca vai ser demais a revisão. Nunca. O que não dá pra você errar pra menos, né? É, exato. Mas é isso. Pensa nas quarenta e sete vezes, né? É, pensa nas quarenta e sete vezes. E você vai ver que muito antes disso você já... Caralho, chutou quarenta e sete. Eu falei, caralho, quarenta e sete. Levou fé nas quarenta e sete. Levei fé na décima segunda e já sabia tudo, filho. Né? Muito tosse. E eu não sou gênio, eu não sou gênio. Muito tosse. Longe disso. Pô, cara. Cara, a galera decora qualquer coisa. Se você ler suficientemente, né? Suficientes vezes. É. Você decora qualquer coisa. É. De jeitinho que tá escrito. É. Sim, sim. É. Eu tenho uma memória que ela é bastante visual nesse sentido, assim. Eu... Quando eu faço a leitura, eu... Ou quando eu assisto uma aula, né? Eu lembro de como aquilo tava escrito. Eu lembro de em que pedaço da página aquela coisa tava escrita. Então, na hora que eu tô lembrando, né? Fazendo uma revisão mental, porque virava mexer, eu fazia isso dentro de ônibus. Não tinha esses recursos de hoje, você botar um fone, celular, né? Então, eu ia no ônibus ali, às vezes em pé, e, pô, rememorando ali as paradas, né? E eu lembrava das posições das coisas. Então, o professor ia lá, escrevia no quadro, no teu caso aqui, no PowerPoint. Eu lembrava certinho. Pô, aqui, naquele cantinho direito ali, ele escreveu. Eu vi uma questão e eu ficava tentando lembrar. Eu ficava puxando pela memória. E eu lembrava. Caraca, essa informação o professor escreveu ali no cantinho direito, de baixo. Pô, aí eu, pá, lembrava. Então, assim, eu lembrava bastante dessa forma. Livros, a mesma coisa. Eu li o livro e eu lembrava em que posição da página tava aquele negócio escrito. Então, isso aí me ajudava bastante. Só que eu tinha que ter essa visualização, né? É por isso que, na real, eu aprendia mais assistindo a aula. E depois, eventualmente, marcando ali no livro, né? No PDF, no que é que fosse, do que fazendo anotação enquanto o professor fala. Sim. Né? Nunca fui... Tanto é que eu já nem tinha mais caderno. Agora, quando você pensa, por exemplo, eu acho que tem alguns tipos de revisão que são legais, né? Esse tipo de revisão de áudio... Linha do tempo. Linha do tempo. Eles são muito bons pra humanas, né? É. Na parte de exata, você não pode abrir mão das questões, cara. Não. Não. A questão é a tua aliada, cara. Não. Na hora que você faz a questão, ela é o... É a prova real. Quer revisar a matemática? Faz uma listinha dos tópicos e faz questões. Questão, pô. Deu ruim na questão? Você já sabe que você tem que revisar lá aquele ponto da teoria que deu ruim. Isso. Então, assim, nas humanas, é mais tranquilo você fazer esse tipo de revisão puramente teórica, né? Sem você fazer questão. Então, até recomendo, né? Professores de história, sempre recomendo você fazer a linha do tempo, né? Você vir visualizando o que aconteceu antes e depois do que, né? Marcando ali certinho. É como se fosse um mapa mental, só que na horizontal, né? Tu pega ele, pá, vai emendando, eu já vi gente que pega um monte de folha a quatro e vai emendando uma na outra, na parede, assim. Faz uma linha do tempo que é a parede inteira e vai marcando, marcando, marcando coisa que vai acontecendo ali na linha do tempo no estudo de história, né? Pra geografia, pra inglês, pra português, já funciona bastante esse recurso de você ou grifar no PDF, ou de você escrever e anotar, pra quem gosta de fazer o resumo ali e anotar, ou de gravar no celular, né? Gravar o áudio pra escutar depois, ou de explicar pra alguém. Agora, quando a gente fala de matemática, de física, de química, pô, não tem jeito, cara. Você vai ter que partir pra dentro. Questão. Questão. São elas é que... As questões é que vão te dizer como é que você tá. Ó, pode fazer assim, ó, a revisão teórica faz nesse esquema de semanal, né? É, quinta ou de segunda, sexta ou de terça, pá, pá. E aos finais de semana, pega a lista de questão no banco de questões ou no próprio PDF. Qual foi o conteúdo que eu estudei já? Ah, foi esse, 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 esse. Vamos fazer questão disso. Cara, sucesso. Não tem mistério, não, filho. Não tem erro, cara. Não tem erro, não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Tá, não tem erro. Pô, cara, até no banco de questões, hoje em dia, né? Não tem erro. Pô, filtrar ali, rapidinho. Pô, um mês de preparação. Pô, estudei acentuação, fonologia e separação silábica. Beleza. Revisei durante a semana lá, o de quinta, o de segunda, o de sexta, o de terça. Ah, revisei, final de semana. Beleza. Vamos pegar aqui uma listinha com 20 questões desses temas aí. Pum, 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 pum. Pô, sete... Cara, e outra. Coisa que você... Isso aqui é importante, cara. Se você estudou, se você entendeu e se você praticou, não... Você não pode ser conivente com... Ah, peguei uma lista com 10 questões, acertei 6, tá tranquilo. Meu irmão, se você já estudou, se você já praticou, não dá pra acertar 6. É 80% pra cima, filho. Exato. 8 de 10, 9 de 10, 10 de 10. Acertou 7, é pra ficar bolado. Já não tá legal. Acertou 6, 7, menos do que isso, meu. Tem que voltar e reler a porra toda. Não tem como, pô. Tá pegando pra cá. Não tem como. De 100 questões, errou 20, é coisa pra caraca já, né? Exato. De um tema que você estudou, é coisa pra caramba, pô. Exato. Né? Então, não dá. Não dá. Então, você precisa ter isso em mente. Ah, errei uma bobeirinha aqui, mas tá tranquilo, acertou o conteúdo. Pô, nenhuma. Volta, lê o comentário. Bobeirinha, nada. Revisa de novo. Essa bobeirinha que tu errou, tu erra de novo na prova. Bobeirinha daqui, bobeirinha dali, bobeirinha dali. Aí, virou um bobeirão. Aí, perdeu, aí virou um bobão e perdeu. Aí, não adianta, não adianta nada. Tô vendo a galera falando aí, 9 horas líquidas é coisa pra caramba. É mesmo, cara. Muita coisa. Muita coisa. Muito difícil enxergar nisso, tá? Muito difícil. Muita coisa. Depende de um poder de concentração violento e muito tempo disponível. Dia inteiro em casa, o que mais? Quanto tempo ficar revisando, mestres? Incluir no tempo de estudo? Pra mim, não. Pra mim, também, revisão é algo que você faz à parte, cara. Acordou, primeira coisa. E antes de dormir, pode ser três períodos, né? Assim que acorda, dá uma lidinha. Depois do almoço, dá uma lidinha. Antes de dormir, dá uma lidinha. Exato. Três momentos. Uma coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, cara. Você não pode levar pra revisar mais do que 10 a 20% do tempo que você leva pra estudar. Boa. Se você levou duas horas pra... 120 minutos. É, se você levou 120 minutos, duas horas, pra varrer ali aquela matéria no PDF, 24 minutos. Você não pode levar mais do que 20, 24 minutos pra você revisar aquilo, cara. Concordo. Se não tá pegando, se não só não tá revisando, você tá estudando de novo. É, isso aí. Né, você não... Se não, você não soube fazer uma revisão. E, na verdade, o ideal é que a cada vez que você revise aquele tópico... Tempo diminui. Você diminua. Exato. Porque, assim, numa primeira vez, você vai até 20%. Mas numa segunda vez, você não vai ter só aquilo. Você já acumulou mais matéria. Entendeu? Aí você vai... Daqui a pouco você vai ter que passar 25 horas revisando quando você estiver no final da tua preparação. Não existe isso. Então você vai vir, sei lá, de 24 minutos pra 20, pra 15, pra 10, pra 5 minutos. É. Em algum momento, a tua revisão daquele tópico específico vai ter que chegar ali na casa dos 5 a 10 minutos. Vai ser só olhar assim, ó. É. É. É aquela famosa leitura na diagonal. É isso aí. Plá, 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 plá. Ah, foi. Beleza. 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 Opa, cheguei na parte que eu preciso dar mais atenção. Exato. Aquilo que é mais recente, que você revisou menos vezes, você ainda não chegou nas 47, né? Então, aí você dá um tempo maior. Então você tem que ir fazendo esse ajuste aí, tá? Então, reescrever a fórmula é uma técnica pra decorar a fórmula. Agora, só saber a fórmula decorada não implica em saber fazer questão. Por isso que a matemática, em termos de revisão, além de você escrever a fórmula, que é o formulário que nós falamos no episódio de ontem, né? Nas revisões, fazer questões é o melhor resultado pra fins de matemática, física, por exemplo, também. Química também, tá? Sim. É, fazer questões traz um ganho muito grande, tá? É, o João perguntou se o lingui é um bom dicionário pra estudo de vocabulário. Sim, é assim. É, consegui entender, professores. Obrigado, tamo junto. Uma técnica boa que eu usei pra decorar fórmulas foi ficar reescrevendo elas várias vezes até não errar mais. É, beleza. Isso aí é justamente aquilo que o Ismael tava falando. Beleza, você aprendeu a fórmula, né? Mas aí, as questões de concurso, de forma geral, né, elas não vão envolver uma aplicação direta de fórmula. Elas vão envolver um raciocínio ali por trás daquilo. Então, é claro que você precisa saber a fórmula, mas você precisa saber desenvolver esse raciocínio que é cobrado também. Isso, Cris. O sábado e o domingo é o reforço da semana, né? Você tem as revisões periódicas do dia da semana e no final de semana você faz a revisão por meio de questões ou tapa algum buraco, porque sempre acontece alguma coisa de pane, né, na sua preparação semanal. E reforça. E aí você reforça. Pô, 12 de vinho. É, se você... É pouco. Cara, eu costumo falar isso pros alunos. Se você estudou, se você sabe, é pra gabaritar. Exato. Se você não gabaritou é porque você não sabe. Né? Foi a primeira das 47, cara. 1 barra 47, velho. 1 barra 47. Quando tu chegar lá na décima segunda, aí tu vai ver se precisa... Comigo foi na décima segunda. Aí tu vai ver se precisa estender até a quadragésima sétima. Mas, porra, você pensa nisso. 1 barra 47, acertou 12. E aí você vai ter que revisar. Diferente, tá? Olha só o que eu vou falar agora. Diferentemente de quando você estuda exatas, por exemplo, quando eu estudo matemática ou física ou química, eu não acho necessariamente interessante você ficar refazendo a mesma questão mil vezes. Concordo. Porque você decora o caminho, né? E você não explora o raciocínio. Concordo. E te leva ao resultado, né? Você mecanizou aquilo, caiu outra questão parecida, você não resolve. Mas nas humanas eu recomendo. Pode decorar por toda. É, concordo. Pode decorar. Você pode pegar essas 20 questões aí que você fez e acertou 12 de idade média. Você pode revisar mais 10 vezes e refazer todas elas as 10 vezes. E entender e decorar as que são certas e por que são certas e as que estão erradas e por que estão erradas. Por que estão erradas. E como que seria certo. Cara, aí fechou. Isso no estudo das humanas vale muito a pena. Quando você pensa em história e geografia, é demais. Quando você pensa em português e inglês, também. É. Mas nas exatas, não. Não, nas exatas você tem que atentar pro raciocínio. Se você não for capaz de reproduzir aquele raciocínio em uma outra questão, aí você só decorou. Aí não resolve nada. Mas nas outras pode decorar, não tem problema nenhum. Tá valendo também. Gol de canela também é gol. Deixa sábado pra revisar da semana, tem o dia todo, não preciso trampar. Pô, acho uma boa, cara. Se sábado você tem o dia pra fazer isso, então... Galera, vocês pegaram o que a gente falou aqui de entender por que que tá certo e entender por que que as outras estão erradas e como que seria se elas estivessem certas. Isso é importante. Exato. Não é só marcar C, é C, opa, matei uma de história. Não, calma aí. A bola, eu sei que a A é o gabarito. Mas a B, por que que não poderia ser? Porque isso e isso e isso tá errado. Na verdade, deveria ser isso e isso e isso. É um estudo completo, filho. Exato. É por isso que tem os comentários lá pra você, pra você olhar e pô... Mas é isso que eu ia falar. Pensa na forma como um professor de estratégia corrige as questões pra você. Isso. Quando o professor de estratégia corrige as questões pra você, você vai ver que ele vai dizer por que que é certa tá certa, por que que é errada tá errado. Se você não for capaz de fazer essa análise, se você tá fazendo ali no Bumba Meu Boi, se você tá carteando, não, essa aqui, porque sim, porque a outra não faz muito sentido, não faz muito sentido, não resolve tua vida. Se você não olha lá pra uma questão de história e você não entende lá, né, porque lá, sei lá, do 11 de setembro caiu nas PSEX, se você não entende por que que as erradas estão erradas, Um exercício que eu acho legal de você fazer é o seguinte, o que que precisaria ser corrigido nessa alternativa pra que ela estivesse correta? Exato. Né, se ela tivesse como, ela ia tá correta. Então ela tá errada por causa disso. Se ela estivesse assim, estaria correta. Essa aqui tá errada por causa daquilo. Se ela estivesse assim, estaria correta. Então, isso aí, cara, vai te trazer uma cancha, velho, de questão que é absurda. Dá maluco. Absurda, absurda. É, e às vezes, vou falar a ESA, ela reaproveita a questão e só, e aí, a que tava errada coloca certa, a que tava coloca errada, deu mais uma encapada ali, você, hum, essa aqui foi, safou. Exato, exato. Acontece. Então, cara, o lance é fazer isso, é você ter a autoridade em cima da questão, velho. Você tem que criar autoridade em cima da questão. Resolver uma questão com autoridade é você safar cada aspecto dela. É você safar, na matemática, por que que você fez cada caminho, por que que você foi pra cada etapa de conta no inglês, por que que isso aqui não é um advérbio, o que que tem que ser pra ser um advérbio, o que que tem que ter pra ser um adjetivo, o que que tem que ter pra ser um verbo, o que que tem que ter pra ser um verbo modal, o que que precisa pra essa alternativa de geografia estar correto. Você não pode ter pressa em fazer as questões, no momento de estudar é concentração total e apreço na hora de fazer a questão. Então, caraca, vamos lá, calma aí, vamos analisar mais aqui. Caraca, eu extraí tudo que a questão pode trazer? Extraí. Fiz todas as anotações? Fiz. Vamos seguir agora. Você não pode ter pressa, filho. É só, parafraseando aqui o que o Gustavo colocou, parcela até a alma com o piiii, mas paga o estratégia. A Cris tá falando aí, mas como vou fazer mais questão se não tem, porque o curso que eu tenho tem 20 e depois mais 10 em mini simulado. E o que que acontece? É estratégia, filho. Como é que vai fazer tudo? Não entendi. Não, como é que ela vai fazer? Porque ela estuda com outro curso, que não tem questão direito. Entendi. Aí, como é que ela vai fazer? Pegando estratégia. Aí pega o bizu com o Gustavo aí. Não de vender a alma. Não tem necessidade. Não precisa disso. A gente tá com 40% de desconto. Ganha o banco de questões. Ó, só no meu material de matemática pra ESA, meu material de matemática 1, 2, 3 e matemática básica pra ESA, deve ter em torno de 2 mil questões a 2.500 questões. Só matemática. Tem inglês do Léo, tem inglês da Andréia, tem geografia da Priscila, tem geografia do Saulo, tem o Marco Túlio, tem a Fabíola em português, tem a Luana em literatura, ainda tem os simulados, este ano fizemos 11 pra ESA, 11 simulados pra ESA, ainda tem os sprints, que nós fizemos 1.200, eu acho, 1.280 questões, ainda tem o banco de questões com mais de 84 mil questões. impossível você terminar. Valtar a questão pra você. Impossível. Não tem como, não tem como. Impossível. Mas como você tem tanta certeza? Tanta certeza porque lá no banco, 10.84 mil, 30 mil nunca foram encostadas. Exato. Nunca foram respondidas por um aluno. Esse levantamento, é. A gente tem esse levantamento. 30 mil questões, ninguém nunca tocou. Nenhuma pessoa. Nunca respondeu. 30 mil, 10.84 que tem lá. É isso aí. E só no meu material, pô, meu material é de inglês, é uma matéria mais enxuta, 10 aulas apenas, tem lá umas 800 questões. Só no meu. Ainda tem o da Andréia. Ô, Cauã, eu acho que tem mais de 2 mil a minha. A minha de matemática, a minha de matemática, acho que tem mais de 2 mil, tenho quase certeza. Tem os PDF de geometria lá que deve ter 150, 200 em cada aula. Aí, matemática básica tem 7 aulas, com a 00 tem 8, a MATI tem 8 também. A MATI 2, acho que tem 9 ou 10. E a de geometria tem 9 ou 10 também. Então, 10, 20, 28, 36 aulas, vamos supor, 36 aulas, com uma média de 100 questões por aula, dá 3.600. Mas eu acho que o Cauã tá falando isso porque ele é de outro curso. É isso mesmo. Eu só tô ratificando. É ratificado. O Lucas falou ali, eu trabalho 6 horas por dia, como eu faço pra estudar? Bom, você tem, muito provavelmente, né? O tempo de deslocamento até o trabalho. Se você não tem, é ainda melhor. Vamos supor que você trabalhe na tua rua, né? Mas se você tiver o tempo de deslocamento, você pode estudar nesse deslocamento. Ah, mas eu pego o trem lotado. Mas eu pego o ônibus lotado. Cara, fonezinho de ouvido, vai escutando. Isso. Escuta uma aula, escuta um podcast, escuta a sua própria gravação de determinada matéria, usa esse tempo pra fazer revisão. O tempo que você tá em casa, aproveite ao máximo. Você tem 6 horas de trabalho. Todo o resto do tempo, você pode estudar. Tá? Então, assim, ah, eu não vou ter 14 horas por dia pra estudar, ok. Mas, pô, você vai ter 5, 6 horas por dia. Você consegue estudar por 5, 6 horas, tá? Olha lá, mas isso que é... Que isso é triste, Ismael. Um curso não tem a capacidade de criar questões. Isso é preguiça. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. O buraco é mais embaixo. É um pouco mais embaixo que isso, cara. Assim, não tô defendendo ninguém, não, tá? Nem falando mal de ninguém. Me entenda bem quando eu digo isso. Criar questões não é algo tão simples quanto parece. É difícil até pra ESA. É, é. Você vê que a ESA tá passando um perrengue aí pra criar questões. E olha que não são nem isso tudo, né? De criatividade. Exato. Então, assim, brincadeiras à parte, é complicado, cara. É difícil criar questões. E é difícil, inclusive, você ter a criatividade pra criar questões no nível que a gente cria. Quantas questões tu elaborou nesse ano? Ah, não sei, cara. Não sei. Eu arrisco... Só de ESA foram mais... Foram 154. Então, eu arrisco dizer que de inglês eu elaborei aproximadamente mil. No mínimo mil. No mínimo mil. Ah, não. Isso aí. No ano. No ano ou tudo? No ano. Não, no ano com certeza. É. Nesse ano de 2022. ESA foram 11 simulados, 144. 144? Não, 154. ESPSEX foram 10 simulados, são 20 questões, mais 200. Só aí tem 354 questões. Só ESA e ESPSEX. Gente, eu cansei. Nem sei quantas vezes, o Ismael, tenho certeza que também, porque eu sei como é que ele é também. Cansamos de virar à noite elaborando questão. Inclusive, hoje eu vou fazer a do Sprint CBMR. Pra fazer simulado gratuito, muitas vezes. É. Né? A gente vira à noite. Pra aluno colar. Pra aluno colar. Achar que tá bem. E reclamar. E não pagar um centavo. Não pagar um centavo. De graça. De graça. Criar a questão, comentar a questão e gravar a correção. É punk. Sabe por quê? Porque na hora que você vai comentar a questão, você pega cada detalhezinho. Você tá comentando e você fala, putz, aqui a questão não fechou. Aqui tem um probleminha. Aí você vai e ajusta. Essa palavrinha tinha que ser outra. Essa palavrinha eu tinha que mudar. Porque essa palavrinha deu um sentido que eu não queria. Pode dar a entender outra coisa. Pode dar margem. Cara, é punk. Uma palavra mal colocada ali dá um pepino danado. Enfim, é complicado. O Alexandre perguntou como é que faz pra revisar inglês ali, fazer um tipo de dicionário próprio. É exatamente isso que eu recomendo, tá, Alexandre? Que você faça o seu caderno de vocabulário, tá? Você faz o seu caderno de vocabulário, onde você coloca a palavra, o que ela significa e uma aplicação dela numa frase. Então, coloca lá, porra, sei lá, palavra, to, sei lá, fala um verbo aí qualquer, fala em português. Correr, to run. Tá? Então o cara vai lá. I run every day. Então eu corro todos os dias. Aí você pode colocar uma outra frase lá. She runs every day. Porque aí você já tá revisando o verbo junto. Você já sabe que terceira pessoa do singular tem que jogar o Szinho lá. Beleza? Então você coloca a palavra, coloca o que ela significa, coloca a aplicação em frase. E preposições? Você pode fazer a mesma coisa. Por quê? Porque preposição, de certa forma, você vai estudar de um jeito muito parecido com o vocabulário. Porque você tem a parte de preposições que tem uma lógica por trás, mas você tem aquela parte de preposições que é igual ao português, que é regência. Então com o verbo tal você usa a preposição tal, com o nome tal você usa a preposição tal. Certo? Então assim, às vezes é fácil você fazer exatamente essa distribuição de bota um vocabulário, bota uma regência, bota um verbo, bota uma regência, bota um vocabulário, bota uma regência, bota um phrasal verb, que muitas vezes é cobrado como vocabulário e não no sentido de verbo, de tempos verbais. Então tudo isso você pode ir fazendo e daqui a pouco você vai estar com um material grande, cara. Tá ligado que eu falei correr pra não falar emagrecer, né? O verbo. Porra. Porque emagrecer é phrasal verb e é dificultar, é slim down. É difícil até no inglês. Emagrecer é difícil demais até em inglês, cara. Mas, meu Deus, Leonardo, 30 questões por aula, isso é triste. Ixi, amanhã eu vou falar com o meu coordenador, se ele não criar ou ajeitar os exercícios, vou comprar a banca de vocês pra ver se ele se toca. Então acho que você vai ter que comprar a nossa, cara. É, eu não perderia tempo não, Cris. Porque não vai ter jeito não, Cris. Não perderia tempo não, tá? Não vai ter jeito não, cara. É bem mais difícil do que a gente imagina. É porque a diferença do Estratégia pros demais não se resume em questões. É, não é só isso. Tá? Você vai ver diferença em tudo. Em tudo. Em tudo. Mas esse é um ponto, assim, o Estratégia já faz isso há algum tempo. Desde que o Estratégia Militares entrou no mercado. Desde sempre. O Estratégia Militares trabalha com questões inéditas, questões comentadas alternativa por alternativa. Por que que até hoje você não vê outros cursos fazerem isso? Porque é difícil pra cacete. A gente vai fazer três anos. E não vão fazer, velho. Três anos e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Entendeu? Então, assim, eles não vão fazer. Se tivesse que fazer, já tinha feito. Eles abriram mão. Falam, tá bom, deixa só o Estratégia fazer isso aí. Né? Porque dá trabalho à beça. Custa caro à beça. Custa caro. Custa caro à beça. E os alunos não dão o valor que você imagina. E o aluno não paga. É, porque não paga e não dá todo esse valor, não. A gente faz porque a gente sabe que isso faz toda a diferença na tua preparação. Porque essa questão em si, da questão inédita, ela não tem retorno financeiro, por exemplo, para o Estratégia. Não tem. É só custo de tempo. Ou você acha que é barato pagar o Léo e fazer dez questões de inglês. Porra. Não é. Qualquer, porra, três mil aí. Go Enem, go Enem. Go Enem, go Enem. Enfim. É, é isso. Olha lá. Tranquilo? Beleza? Gabriel, concordo com você, Gabriel. Concordo com você. E já digo mais. Vai melhorar ainda mais. Vai melhorar. Vai melhorar ainda mais. Dia 27. Você vai ter a dica. Aconselho a você, dia 27. Tá dormindo, mexe, tô dormindo. 26 minutos. Roncando. Acordou 27. Porra, acordou 27, uma hora da manhã para ir ao banheiro. Caraca, calma aí. Deixa eu abrir a plataforma aqui rapidinho. Já deu bizu. Isso aí. Já deu bizu. O Juminai, ele tá muito nervoso ali, cara, com o negócio da prep, velho. Eu entendo a tua indignação, mas não... Esquece, filho. Não se afoba com isso aí. Não quer dizer nada. Falha, mas não quer dizer nada. Não implica em nada. Do mesmo jeito que não prova que ele não fez nada, também não prova que ele fez alguma coisa com aquilo. É, não. Não. Não tem jeito. Cara, não. Ano retrasado, tiraram a foto entregando o gabarito na prova do fuzil do Naval, tu lembra? É mesmo. Que moleque tão lá no curso de formação? Não. O Chris ali me adota como filho. Eu tenho dois, o Léo só tem um. Acho que pode ser o Léo, hein? O meu dá trabalho aberto. Não, tá bom. Deixa ele lá. Deixa ele lá, quietinho e filho único. Ai, meu Deus do céu. Olha lá, vou virar a noite pra ver, dia 27. Muito bom. Eu também. Eu já anotei bisu no banco. Tu tá bem, né? É, eu também. Normal. A gente vira e mexe, a gente tá virando noite aí, cara. Sem novidade. Vira e mexe? Vira e vira. Vira e mexe, a foto. Eu trabalhei de graça pra minha irmã pra comprar o banco de questão e ainda tô trabalhando feliz. Pô, top de linha, hein, Thaís? Top de linha. É disso aí que muitas vezes a gente fala, né, cara? As pessoas, às vezes, falam, pô, não tenho grana e tal. Você não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a comprar nada. Mas, assim, se você quer alguma coisa e você acha que aquilo vai fazer diferença pra você, pô, trabalhe praquilo. É. Às vezes, literalmente, trabalhe, né? Trabalhe, ganhe ali um dinheiro pra isso, faça um bico pra pagar aquilo. Né? Hoje em dia, pô, pra você pegar a maioria dos pacotes aí com 40% de desconto, cara, você não precisa, você pode fazer um bico aí de alguns dias trabalhando em algum lugar que você vai pegar esse valor aqui. Ó, simulado. A gente vai voltar a fazer em janeiro barra fevereiro. Então, lá, quando a gente for voltar a fazer os simulados, a gente vai fazer uma live pra falar sobre simulados, como é que a gente se faz, aonde que faz e dicas de você revisar e corrigir os simulados pra ter o melhor ganho, tá? Agora não é o momento, não. Agora é o momento de ganhar conteúdo, conhecimento. É... Live meia-noite? Pensei em fazer uma... Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou conversar com... Com o Wagner. A diretoria aí. Pra fazer uma live não listada e mandar o link só pra quem é aluno, pra galera... Pra... Pra eu mostrar a plataforma, é... Pra galera. Só pra quem é aluno do Estratégia. Eu vou conversar agora subindo aqui, acho que vai dar bom. Ele tinha comentado algo nesse sentido, acabei lembrando e já une o útil agradável. Alguém perguntou ali, acho que foi o Alexandre, que falou que a gente falou como revisar ali, né, as matérias, mas perguntou se valia a pena revisar antes do simulado. Eu acho bizu, sim, cara. Sim, sim. Eu acho bizu. Todo tempo que você tiver que você puder revisar, você pode fazer isso, inclusive antes do simulado. Não tá lesando nada, não. Você tá estudando, cara. Tá adquirindo ali conhecimento, tá retendo conhecimento. É válido, sim. Tá? Alguém fez uma outra pergunta também interessante, deixa eu ver se eu acho aqui agora, que agora subiu rapidinho ali o chat. Lucas, você consegue ver todo o conteúdo. Pode ficar tranquilo. Ô, João Vitor, fechado com Estratégia. É, Reiser, nós falamos disso ontem, assista todo o podcast de ontem, porque tem muita coisa boa acerca de planejamento de estudos, tá? Tá? Pô, dia 27 vai ser bom, dia 27. É isso. É isso. Vai ser tópico. Ó, mas dia 26 acaba a promoção. Dia 27 não é promoção, não. É, a gente vai entregar uma tecnologia a mais pra quem for aluno do Estratégia. Então tem que comprar até o dia 26, né? Pro aluno conseguir ter acesso ali a partir do dia 27. Beleza. Juminá, esquece, velho. Esquece. Caraca, tô de novo, né? Ele tá nervoso. Ele falou, pô, triste pensar que na prova de futuros oficiais do Exército eles estão cagando pra legalidade do concurso. O que será dos futuros protetores da Defesa Nacional? Cara, os futuros protetores da Defesa Nacional não tem nada a ver com isso. Cara, nada a ver. Tá jogando em cima das pessoas que fizeram o concurso um problema que não é dele. O humilhante, vamos dizer assim, o humilhante que fez foi eliminado. E pronto. Brasil. Foi insanada. O que vocês estão querendo colocar na cabeça de bode aí, tá na imaginação. É que o cara fez mais coisa além daquilo que tá mostrando aqui. É, é. Então, acabou, filho. Entendeu? Acabou. Só que isso não dá pra dizer, né? Aí você parte de um pressuposto foda, assim. É. É, gostaria de saber como funciona a divisão das matérias de Exato. Falei, podcast de ontem. Falou, podcast de ontem. Comprei estratégia semana passada pras PCEX. Como se faz um bisuário? Falamos ontem também, planejamento de estudos. Tem que assistir todos os podcasts. É isso aí, assiste a sequência, pô. Assiste a sequência aí que vai dar bom. Pô, o portão de prova CBmerge, o pessoal pedindo. A galera pediu. É, eu vi, eu vi ali. Vamos lá, qualquer coisa, eu não... Quero minha caminha. Na pior das hipóteses, vai eu e o Léo de colete lá. Vai de maluco lá. De colete e capacete. Pô, vamos de boné. Pra não ficar igual a gente ficou agora na prep. E no Rio vai ser pano aqui o sol, hein. Meu ciclo ficou de quatro dias. Sobra sexta, sábado e domingo. Cara, você já tá no pensamento errado, Matheus. Esquece dia da semana, velho. Não sobra sexta, sábado e domingo. Sexta você vai reiniciar o ciclo, pô. Ah, no ciclo, segunda pode ser sábado. Exato, exato. Não interessa dia da semana. Se você começar numa segunda-feira, o teu ciclo vai acabar na quarta, na sexta você reinicia. Aí você faz sexta, faz sábado, domingo tu revisa. Na segunda tu faz o terceiro, na terça, o quarto dia de ciclo e vai embora. 8.36, eu acho que não precisa comprar o Estratégia não, Lucas. Eu acho que você entra, tá? 8.36 na ESA, eu acho que você entra. 8.36 tá uma boa nota. Ah lá, Padroca, Pedroca. Tá bem, porta de prova, CB Médio. Tô feliz. Vamos ver, vamos ver. Excelente, excelente. A prova é dia 27 do 11. 27 do 11. 27 do 11. Aniversário do meu primo. Olha aí. É uma boa... Olha aí. Uma boa ocasião pra estar no Rio de Janeiro. E a Black? Não sei nada de Black. Sei nem se vai ter. Vamos uma coisa de cada vez, jovem. A gente tá em sempre. Você acha que aqui é... Tá com uma promoção forte aqui. Você acha que aqui vende eletrodoméstico? Aqui vende liquidificador, ferro de passar. É. O pessoal tá na URA aí pra comprar na Black os eletrodomésticos. Mas aqui só o Barbudim sabe, filho. O Diogo fez uma pergunta boa. Mestre, nas suas opiniões, o que difere uma pessoa que passa na prova de uma que não passa? Sendo que estudam junto e tem uma rotina quase iguais e etc. Na minha opinião, não sei o do Ismael, ele já fala aqui. Na minha opinião, o problema é exatamente esse. São duas pessoas diferentes fazendo o mesmo esquema. Né? Então, assim, você tem... Estudar junto é bom. Mas você tem uma rotina quase igual. Você fazer o que o outro faz não quer dizer que você vai ter o resultado que ele tem. Por quê? Porque o... O background dessa pessoa, a base pregressa dessa pessoa, né? Como ele saía na escola. Que conhecimento ele tem acerca dos assuntos já prévios. Tudo isso vai... Como é que é o ritmo de absorção do cara? Como é que é o ritmo? Tem gente que aprende muito rápido. Tem gente que demora pra aprender. Então, pô, eu tô estudando pra SpaceX. Só que eu sou safo demais em matemática e português. Porra, eu tô safão nas duas que tem peso dois. Aí você estuda junto com ele e você é safão em história e geografia, que tem peso um. Pô, tu vai ter que correr mais atrás, cara. Entendeu? Porque as matérias com maior peso, você tem dificuldade, por exemplo. Então, tem um monte de coisa que pode apetar. Cada um... É muito válido e aconselhável estudar junto, né? Quando as pessoas estão levando a sério, eles só fazem crescer, ajudar um ou outro a crescer. Mas é isso. É pra ajudar um ou outro a crescer. Não é pra vocês estudarem a mesma coisa. Cada um tem uma base diferente. Cada um tem um ritmo diferente e tal. Não dá pra você sentar com ele e falar assim, pô, hoje a gente vai estudar pronome. E os dois juntinhos aqui estudando pronome. Isso não funciona. Não funciona. Ele vai estudar o que ele tiver que estudar. Você vai estar do lado dele estudando o que você tem que estudar. Tem uma dúvida? Fulano, tu já viu essa matéria aqui? Tô com dúvida nessa parada aqui. Aí ele vai poder te ajudar ali ou não. E vice-versa. Ele vai fazer a mesma coisa com você. Então, um vai ajudar o outro. Tanto do ponto de vista técnico, né? Acadêmico da matéria, tirando dúvidas. Quanto também do ponto de vista psicológico. Tem alguém aqui do meu lado, aqui, pô, me dando suporte. Não vou desistir. Vou dar o gás. Então, tudo isso é muito benéfico. Mas toma cuidado com essa ideia. Então, assim, tem pessoas que com quatro horas por dia de estudo é suficiente. Tem pessoas que precisam estudar dez, doze. Então, toma só cuidado com isso, tá? Cada um tem que entender o preço que tem que pagar. O preço de cada um é diferente. É, isso. Isso aí. Super revisão. Super sexo no estádio. Porra, Anderson. Caralho, no estádio. Tá doido. Se eu pagar passagem e levar minhas coisas pra ir aí, me adota. Cris, Cris. O Cris, é. Já vem com passagem e paga. Nicolas Lazzarotto fez o ciclo. Sabe o plano dele? Cara, assiste lá. Eu dei uns vídeos no canal dele que ele fala a rotina de estudo e tal. Ele fala a rotina dele lá. Ah, entendi. Então, meu ciclo de segunda, quinta, sexta, reviso. Sábado, já começo o ciclo de novo. Pode ser. Vai, mete bronca. Mete bronca. Você pode reiniciar o ciclo na própria sexta, fazer o segundo dia do ciclo no sábado e revisar no domingo tudo que você já viu. E, de repente, todo domingo você revisar. É uma possibilidade também. Link colocou ali. Mestre, tem dois anos pra ESA, não tem uma base boa. Dá pra sonhar? Dá pra sonhar pro ano que vem já, filho. Exato. É só você levar a sério o que a gente fala. Exato. Leva a sério o que a gente fala, faça tudo o que a gente disser, né? O que a gente recomendar. Faça todas as questões, faça o simulado, assiste o vídeo-aula, lê o PDF, faz revisão, pega o sprint, que é sucesso. Tá? Não interessa pra mim a base que você tem. Quem não sabe que prova fazer, tipo EAR, ESA, vai pesquisar, cara. Vai pesquisar sobre as escolas, sobre as instituições e ver aquilo que faz mais sentido pra você. Porque, por exemplo, EAR e ESA têm perfis bastante diferentes. Apesar de serem sargentos, né? O perfil é bem diferente. O cara da ESA, ele é muito mais vibrador, pô. Ele é muito mais do campo, de ir lá e botar pra fuder, do físico. O cara da ESA, ele tem um perfil mais técnico. Meu pai fez ESA, meu pai viveu a vida dele dentro de um laboratório, pô. Mexendo em instrumento de painel de avião, pô. Então, assim, uma coisa é bem diferente da outra. Tem que ver o que é pra você. Depois que acaba o edital, é fazer muitas questões e aquilo que errar, revisar o conteúdo. É isso. Depois que fechar o edital, fazer mais questões, é revisar mais por questões. Mas isso aí é papo lá pra frente. Lá pra frente. É, o que mais? Revisão extra no fim de cada ciclo? Pode ser, Samuel. É o que a gente tá falando aqui, cara. As coisas são flexíveis, sabe? Se você achar que isso vai ser positivo pra você, tudo é questão de teste. Testa. Vê se funciona bem. Pô, tô absorvendo melhor, assim. Essa revisão extra tá me fazendo super bem. Eu tô safando mais nas questões. Beleza, continua fazendo. Ou então, não. Tô sentindo que não tá tendo muita diferença. E tá me atrasando aqui pra conseguir avançar na matéria. Então, pô, tira essa revisão extra, entende? Então, é teste. O que não dá pra você ficar 15 dias sem revisar, pô. Exato. 10 dias sem revisar. Não tem condição, não tem condição. Aí não tem condições, pô. Não tem condição. Tamo junto, Alexandre. Transição ESA-SPSEX? ESA pra SPSEX? Cara, é... Seguir o material da SPSEX. Você vai desenrolar. A recomendação é essa, só. Tá? Coloca uma carga mais em Química e Física. História e Geografia. Porque essa disciplina... No caso, Física e Química, porque não tem na ESA. História e Geografia, porque o conteúdo é muito maior. Então, no início, eu daria uma carga maior pra você conseguir se habituar, né? Se ambientar melhor com esse conteúdo. Provavelmente, você é fraco nessas disciplinas, né? Já que veio de ESA, por exemplo. Perguntando ali se tu tá com piolho. Não, cara. Pô, não. Piolho só dá em quem tem cabelo, pô. Não, cara. Careca tem piolho, não, cara. Eu tô... Tem, não. É que nós fomos a Campinas, lá no pós de prova, e a gente pegou um solzinho danado. E tá descascando. Aí eu tô incomodado aqui, né? Isso aí. Incomodado. Tô descascando. Não, não descascou não, né, Léo? Eu acho que tá começando um pouquinho aqui, cara. É. Atrás. Eu tô descascando. Eu sou mais pretinho. É. É, mascota, mascota. Eu sou mais resistente. Mas tá ardendo, cara. Ah, é. O meu já parou de arder. Tá só descascando. É, na verdade, tá parando hoje de arder. Entendeu? Tem uma pergunta que é pra você, Lisma. Essa aí eu não tenho como responder, não, cara. Essa aí... Caro Mestre? Coisa do EB ali, ó. Caro Mestre Ismael, se por ventura você pudesse voltar atrás, você escolheria a ESO ou a SpaceX? O silêncio diz bastante coisa. Quanto você pensa... Cara... Fala, fala. É... É muito complicado essa pergunta. Muito complicada. Porque hoje eu sei onde eu estou. Né? Hoje eu sei onde eu estou. É... E... E eu não trocaria nem pela carreira de oficial do Exército. Então, eu vou... Eu faria de novo a ESA. E só seria mais sagaz. Eu ia aproveitar menos a carreira, né? Eu aproveitei demais. Né? Eu correria mais atrás pra... Seguir outros caminhos. Mas, na época, eu iria pra SpaceX. É... Hoje você tem outras vantagens que na época eu não tinha, né? Hoje você tem ensino superior. Ah. É... Mais oportunidade de servir no exterior. Mais oportunidade de fazer curso operacional, etc e tal. Na minha época eu não tinha isso. Não era ensino superior. Era um ano e meio. Não eram dois, mas era um ano e meio. Sim. É... Era mais restrito, pá, pá, pá. Então, a época, a época, se eu fosse escolher, eu escolheria SpaceX. Ah, mas se você soubesse que lá na frente você estaria onde você está. ESA. Sem sombra de dúvida. Meu Deus. Mas sem sombra de dúvidas. Meu Deus. ESA em relação a qualquer outro concurso. Exato. Então... Qualquer outro concurso. Essa pergunta, ela é muito complicada. É muito complicada. Pra qualquer pessoa que passou num concurso e foi pra algum lugar, né? Às vezes eu pergunto, eu escuto a pergunta, inclusive, da minha família. Tipo, cara, o que teria acontecido se você tivesse ido pra EPICAR? É. Se você tivesse ido pra... Né? Ao invés de ir pra EFOM, ao invés de ir pro Colégio Naval, pra Escola Naval. Cara, eu não tenho ideia do que ia acontecer. Não dá pra saber o que aconteceria. Não dá. Mas, assim, o que eu te digo com toda certeza é o seguinte. Eu não me arrependo... É, isso. Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. Isso. E as escolhas que eu fiz, elas foram as melhores escolhas que eu pude tomar nas circunstâncias que eu tinha naquele momento. Não é nem justo você se colocar hoje numa posição de escolher ESO ou ESPSEX lá atrás. Não dá, pô. Porque hoje você não vive as circunstâncias da época. Não é, não. É outra parada. Então, assim... Porra, na época, pra mim... Por que que eu fui pra EFOM e não pra AFA? Né? Ah, pô. Na época, pra mim, fazia todo sentido ir pra EFOM, pô. Fazia todo sentido ir pra EFOM. Eu já tava na Marinha. Já tinha experiência de Marinha. Já sabia o que eu ia encontrar. Já estava dentro da adaptação do EFOM quando eu fui chamado pra AFA. Porque eu não passei dentro das vagas de início. Eu fui chamado ali naquela última leva. Né? Então, pô, recebi dentro da EFOM, ó... Você foi convocado pela AFA. Vai querer ir? Falei, pô, nem fudendo. Já tô aqui há uma semana. Vou ficar por aqui mesmo. Me deixa em paz aqui. Tô bem. Entendi, pô. E a AFA lá em Pira. E eu morava no Rio. E, pô, tava com a minha esposa já no Rio. Naquele momento não fazia sentido eu ir pra AFA. Foi a melhor decisão possível nas circunstâncias. Então, assim, não quer dizer que a EFOM seja melhor que a AFA. Quer dizer que naquele momento foi a melhor decisão pra mim. Sim. Né? Então, é... Isso vai... É... Isso vai acontecer com vocês. E qual é o melhor concurso depende de você, cara. Depende de você qual é o seu projeto de vida. Você tem cinco anos pra ficar em formação? Tu tem paciência? Você tem condição financeira ou a tua família tá passando aperto? Sabe? Pra aguentar cinco anos de formação? Ou dois anos de formação é melhor pra... Entende? Então, tem tudo isso. Estudo pra SPSEC, dá pra sonhar com o CBmerge? Dá? Tranquilo. Com certeza. É o melhor público pra fazer essa conversão. É. Isso. No CBmerge. Isso. É o público da SPSEC. Vai na fé, filhote. Vai na fé que... Sprint 50%, 40% até dia 26. 40% até dia 26. Isso aí. É... Léo, acho que você fez escola naval com o meu primo. Fala aí o nome dele, Matheus. Se eu lembrar... É que eu sou meio ruim de nome, né? Mas se eu lembrar, eu te digo. O que que eu devo fazer pra melhorar a leitura nos textos de inglês da... Ah, vamos lá. É... Isso aqui eu acho que é bastante válido, né? Você tem que entender qual é a sua dificuldade. A sua dificuldade, ela tá no vocabulário, ela tá no ritmo de leitura, ela tá no entendimento. Então, você conhece as palavras, mas você não tá sendo capaz de pegar essas palavras, juntá-las e fazer o entendimento da frase como um todo. Então, assim, tem tudo isso envolvido. Mas, de forma geral, o que eu costumo dizer é... Se você tá com dificuldade com texto, procure textos de nível mais baixo e fique bom nesses. Então, desça o nível do texto até um texto que fique tranquilo pra você interpretar. Quando você tiver bom, aí você vai ler, ler, ler um monte de texto que você tá dominando. A partir daí, você avança o nível. Aí, você vai ler, 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 encorpar lá o teu caderno de vocabulário, pegar mais prática e ir entendendo mais expressões idiomáticas que vão aparecendo pelo caminho. Aí, você sobe o nível. Aí, você sobe o nível. Até o nível que você precisa. Entendeu? Então, assim, é um processo. É uma outra língua, não é do dia pra noite. É um processo. Tem que respeitar esse processo, tá? Rômulo, 7.3 na prep? Apertado, hein, filho? Apertado, cara. Apertado, infeliz. 7.3, Nicolas, ano passado, ficou na reserva. O Nicolas falou que foi o quinto, né? Quarto, uma coisa assim. Tinha quatro na frente. Tinha quatro na frente dele que não foram chamados também. Cara, punk. Vamos torcer pra dar certo pra você aí, Rômulo. Mas, a essa altura, é torcida mesmo. É, torcida. E, galera, o pessoal que tá em dúvida, se entra ou não entra, com estratégia não tem esse medo, né? Se você adquirir o material, se for classificado, a gente devolve o dinheiro. Então, se eu tivesse na dúvida, se eu só sai em dezembro, cara, voltaria a estudar e o que vê é lucro, tá? É isso aí. Perguntando ali, qual paga mais? Prép, AFA ou EFOM? Bom, durante a formação, todo mundo recebe a mesma coisa, tá? Então, Prép, AFA e EFOM recebem a mesma coisa durante a formação, o mesmo salário. Pós-formação, Prép e AFA vão receber a mesma coisa, com a diferença dos possíveis adicionais. Se o cara é piloto, ele ganha o negócio. Se o cara da Prép vai fora de sede, ele ganha outra coisa. Se o cara tá na Amazônia, ele ganha outra coisa. Se ele tem um curso específico, ele ganha outro. Então, assim, tem essas variações, mas o salário base... Perindo cális, perindo cális. É, os perindo cális ali, mas o salário base, ele é o mesmo. Na EFOM, não. Na EFOM, você vai trabalhar na iniciativa privada e, muito provavelmente, vai ser o que você vai ganhar o maior salário inicial, tá? Hoje, o que eu tenho visto aí é acima de 10 mil limpo, né? Ou seja, ali por volta de uns 12, 13 mil bruto inicial. É o que tem acontecido aí pro pessoal que tá se formando na EFOM. Falamos ontem, Alexander, fazer outros concursos pra pegar experiência. Fuseleiro, EAM, EA, faça. João Gomes, acertei dois na prova de mate, CN, dá pra sonhar no que vem? Cara, tudo é possível, tá? Eu não sabia somar e no meu terceiro ano eu peguei 17 de 20. Então, é possível sim. Tem que estudar. Não pode perder tempo, tem que começar hoje, se não começou ontem. É isso aí. Tá? É isso aí, não pode começar. Perguntaram se eu era bom em física e matemática e eu fiquei bom em algum momento. Né? Eu não era. Eu não era. Assim como o Ismael falou, pô, que acertou também, quantas na primeira vez você fez? Em matemática, não sei. Oito no chute. Oito no chute. Oito no chute. Eu acertei... Sem mérito, sem mérito. É, eu acertei nove e eu acho que eu fiz duas só. O resto foi no chute e eu chutei bem. Éramos bons. No primeiro ano, a gente era bom no chute. E eu acertei nove. Ainda fiquei me lamentando. Por uma não foi pra segunda fase. O que que eu ia fazer na segunda fase, velho? Não tinha noção da vida. Não tinha nada pra fazer na segunda fase. Eu acho que eu fiz também. O caralho que faltaram só duas. Não tem nada pra fazer lá. Só duas no chute também. O cara tá todo cagado e tá achando ruim ainda, né? Então, assim, fui lá, aprendi. Pô, Ismael conseguiu 17. Eu consegui chegar a 18 na prova do CN. Na prova da EPICAR, na minha época, foram 25 questões lá. Fiz com 30, fiz com 25, né? No ano que eu passei, eu acertei 24 das 25. Mas no Colégio Naval, eu fiquei de recuperação final, última das últimas em Física. Presto a repetir de ano no primeiro ano. Aí, pô, fui, galguei, fui aprendendo. Mas, assim, não é a minha aptidão mais natural de todas. A minha aptidão mais natural, acho que é pra línguas, né? Acho que dá pra ver. Mas estudando, mesmo você não tendo aquela aptidão mais natural, você consegue sair bem. Mestre, como é que você sabe que você chutou, acertou todas no chute? Porque eu não sabia fazer uma. Eu não sabia fazer uma. Então, certamente, foram as 8 no chute. E no segundo ano, eu acertei 7 das 20. E não acertei uma chutando. É isso que é foda. Se tivesse acertado 8 chutando, eu tinha dado 15. 15. Tava bom a vida. Eu não acertei uma no chute no segundo ano. E acertei 7. Mas é uma evolução do cassete, né? É, pô, pra não saber nenhuma. Não sabia nenhuma pra fazer 7? Exato. Só faltou sorte. Mas a competência aumentou a bela. Aí, no terceiro ano, eu sabia fazer 19. Aí, acertei só 17, errei 2. E a outra que eu chutei, eu não acertei. Não acertou. É uma desgraça, né, cara? Parece que eu gastei toda a minha sorte no primeiro ano. Pra eu não desistir, pra eu continuar. Exato, pra continuar. Mestre, pra quem tem uma base ruim, como eu que fiz supletivo, tem algum mínimo pra pegar base suficiente pra ficar competitivo nos concursos? Cara, eu vou falar com propriedade. É, o Joel tem uma história maneira. Cara, eu fiz supletivo, cara. Meu segundo grau eu tirei em dois sábados, pelo ESEJA. E eu não sabia somar. E só comecei. Eu comecei do básico. Fui vendo muito exercício resolvido. E copiava, fazia igual. Ah, por que que ele fez isso? Ia tentando entender. Ah, ele fez isso com a disso. Vamos lá, vamos fazer aqui, então. Ah, beleza. Aí eu fui começando a entender como é que fazia o MMC. Como é que separava as sílabas. Como é que contava os fonemas. E assim, eu fui bem devagarinho mesmo. E eu fiz isso durante esse período. Desse limbo aí de preparação, né? Pós-prova até a volta do cursinho. Que, na época, eu fazia presencial. Internet quase não existia, né? Então, pra mim, não existia. Não entrava, não sabia. Não tinha computador, não tinha nada. É, não tinha. Não tinha nem telefone, pô. É, exato. Telefone já tava top. É. Então, nesse limbo aí, eu fiz isso. Eu me alfabetizei. Aí sim, eu comecei a correr atrás. Quer dizer, aí sim, eu comecei a consumir outros conteúdos, né? Mas pode seguir com a gente aí do zero zero, tal. Do básico, tal. Que vai dar certo, dar certo. Eu acho que, pra mim, foi isso também, cara. Cara, assim, pra mim, eu tive que tirar ali uma deficiência de base foda na parte de matemática. É, se você não parar pra cortar esse mal pela raiz, cara. Exato. Pô, isso vai te remoendo, remoendo. Eu só tinha uma facilidade, assim, que a gente até falou aqui no início. Ah, fazia um monte de ditado, de tabuado. Então, essas coisas, essas contas básicas, assim, de cabeça, eu sempre tive facilidade. Porque minha mãe perturbou meu juízo lá, quando eu tava lá no CEA, né? Que eu tinha que saber a tabuada toda de cabeça. Que eu tinha que saber as palavras no ditado. Então, assim, essa parte de soma, multiplicação, essas coisas de cabeça, eu tinha tudo meio que decorado. Então, essa parte mais básica, basicona, assim, já tava safando. Mas todo o resto, pô, soma de fração foi ali, cara. Estudando pro colégio naval, que foi safar isso. Tão junto. Última tentativa ano que vem pra prep. Dá uma dica aí pra ficar tranquilo. Não tem que ficar tranquilo, não, cara. Tu tem que ficar tenso. Puto e tenso. Porra, puto. Nervoso, cara. Tem que passar, porra. Esse ano é meu. Não tem outro ano. É esse. É esse. Estudar até o talo, cara. Já comprei a passagem. Quando aparecer um calvo bombado aí no portão, pode me chamar de filho. Muito bom. Mestre, vou evoluir mais em matemática e física pra chegar competitivo pra prova da AFA, focando na SpaceX. Cara, se você tem o pacote SpaceX, Davi... Ah, cara, melhor o Ismael responder essa aí, principalmente a parte de matemática, né? Tem o pacote SpaceX, você quer fazer a AFA. Pode estudar a matemática com o da AFA. Pode estudar português com o da AFA. Pode estudar física com o da AFA. Porque contempla tudo que tem pra SpaceX. É, o da AFA engloba o da SpaceX. Se você só tem o pacote SpaceX, ele vai te preparar bem também. Isso. Só que se você tiver acesso ao pacote da AFA, estude essas disciplinas pelo da AFA. Isso. Exato, 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 exato. Aí química, obviamente, pela SpaceX e tal. Exato. Beleza? Tá. Aí você vai fazendo uma mescla ali interessante. O Alexandre também falou que vai ser a última tentativa dele também de prep, que vai corrigir os erros. 01 da AFA pode visitar? Óbvio, pô. A gente vai receber a visita do 01 de aviação. É isso aí, pô. E eu espero aí o dia em tendência de fantaria. É isso aí. Top de linha, galera? Top. É isso. Acho que, pô, passamos um tempão aqui só tirando dúvida. Tá tirando dúvida. Coisas, inclusive, que nem tem a ver com o correto não. É, é. Mas, pô, foi legal. É sempre legal aí trocar uma ideia com vocês e tirando suas dúvidas. É sempre útil, eu acho, pra todo mundo, né? É isso. E, cara, não se esqueçam, assim, essa parte, pô, tô começando, tô no meu último ano. Se você sentir que tem alguma deficiência, não tenta remendar nada não, cara. Vai lá na base, entendeu? Entenda a base, domine a base, porque senão depois você não consegue evoluir, cara. Esse é um erro. É, provavelmente role extensivo, sim, pro CBMS. É bem possível, tá, Wanderson? Tá bom? Beleza? Maria Paula, live zero hora, vamos ver, vamos ver. Live zero hora, provavelmente, tá? Vou falar com o diretor lá e a gente... E aí eu divulgo pra vocês, tá bom? Pelas notificações, tá? Aí eu mando o link lá do vídeo não listado, tal, tal, tal. Bom, tá no caminho, Thaís. Galera, eu queria agradecer a todos vocês, né? Deixem o like, compartilhem aí, pra que mais alunos tenham acesso a esse conteúdo. Deixem ao final da transmissão aqui os comentários, o que você tá aprendendo, se tá sendo de bom grado, se tá ajudando. É muito bom receber esse feedback de vocês, até porque isso aqui que a gente faz é literalmente pra vocês. Pra ajudar cada um de vocês. E espero que tenha sido proveitoso no dia de hoje. E amanhã a gente se encontra no próximo, no nosso último episódio, né? Pra falar de como usar a plataforma, né? Beleza? É isso aí. O Rômulo, manda um e-mail lá pro Vem Ser Coruja, tá? Arroba Estrategia Militares.com.br Que vou ver lá, ver lá o pessoal, deve ter uma condição legal pra você. Isso, exatamente. Gente, bom, muito obrigado aí mais uma vez. Mais um podcast, nosso penúltimo, né? Amanhã a gente fecha essa série aí de episódios do Recomeço 2.0. Então, como sempre, é um prazer falar com vocês aí, né? Passar mais dicas, tirar mais dúvidas. Espero que a gente tenha podido ajudar aí, de alguma forma, nessa afiação, se é que essa palavra existe, no seu machado, né? Pra começar a estudar e conte com a gente aí ao longo do caminho, relembrando aí 40% de desconto, mais bônus, né? Banco de questões e tudo mais pra você estudar com Estratégia Militares até segunda-feira. Então, se você ainda não é aluno da Coruja, aproveite, você ainda pode parcelar esse valor que já tá com descontar, assim, até 12 vezes sem juros, tá? Então, é isso, gente. Aquele abraço aí, fiquem com Deus. Ó, tá tendo entrevista agora com o Nicolas Lazzarotto, tá? Na verdade, o Nicolas tá entrevistando um aluno. Corre pra lá. Coloquei o link pra vocês aí na transmissão, só serrar pra lá e já acompanhar a história de vida lá do nosso aluno, tá? Detalhe importante, detalhe importante. Esqueci. Amanhã a gente passa. Esqueci, cara. E agora? É, calma aí, pessoal. Tem hora que dá mó branco, né? É. Ah, amanhã é o último episódio. Ótimo, semana que vem é a semana de você se organizar, né? Rever os pontos, anotar, ajustar seus... Pra, em outubro, você dar o pontapé inicial rumo à classificação. Show de bola? É isso. É isso. Grande abraço e até a próxima. Valeu, gente. Até. São um ano de dedicação não só dos alunos, mas também de toda a equipe do Estratégia Militares. Muito obrigado a todos que fizeram o concurso da AFA. Muito obrigado a todos que acompanharam a correção com a gente. Foi top de linha. E aí E aí E aí E aí